Lembro-me muito bem da primeira vez que entrei na internet. Foi na biblioteca da Universidade de Madison, Wisconsin, na Faculdade de Direito, onde vi uma pessoa utilizar um computador com algo de estranho. Quando a pessoa saiu, eu tentei mexer no computador. Bom, em retrospectiva, o computador tinha um sistema operativo único, e, portanto, era necessário dar comandos para se poder fazer telnet, etc. Fui ao rapaz da Helpdesk e perguntei-lhe o que era aquilo, e ele disse-me, it's a brand new thing, professor, it's the internet. E eu perguntei-lhe, mas o que é isso? E ele deu-me umas frequently asked questions, levei-as para casa, lias, não percebi muito, mas percebi que, utilizando aquela ferramenta, podia, a partir de Lisboa, consultar a base de dados de referências bibliográficas que me tinham levado ali. Isso, evidentemente, podia mudar o futuro da minha pesquisa. Foi assim que comecei a navegar, a aprender com os miúdos. Era, evidentemente, um caso de terceira idade, junto de crianças, de jovens, e o resto já sabe. Em 1995, era a era da banda estreita, dos modems de velocidade reduzida, de um pequeníssimo número de infonautas em Portugal, havia 2 mil na comunidade científica, e o mercado privado estava a despontar. A Telepac não oferecia, inicialmente, esse serviço, só oferecia o X-25, numa espécie de minitela portuguesa, e, portanto, as ofertas começaram a despontar, a evoluir lentamente, e, portanto, não há comparação entre a massificação que hoje já se efetivou e a situação inicial. A mesma coisa em relação aos conteúdos, que não havia, a mesma coisa em relação ao IGOV, que também não. Foi um momento marcante a elaboração do Livro Verde sobre a Sociedade da Informação, em 1996, onde se desenhou um conjunto de metas para o desenvolvimento da administração pública online, o comércio online, a formação, a internet nas escolas, etc., etc., e eu julgo que não houve uma mudança de paradigma. O que houve foi um salto gigantesco na largura de banda, nos elementos com que se acede, e, desigualmente, no caminho para o predomínio do smartphone, na utilização da rede, com a alteração também dos tarifários, ainda que no caso português ela não seja bastante, e uma explosão de conteúdos. Como sinal negativo, evidentemente, o desenvolvimento de áreas, de red light na internet, de dark web, de deep web, e de fenómenos de tecnologia, designadamente de hackerismo de alta danosidade, hackerismo de Estado, e uma enorme impotência das instituições internacionais para enfrentarem o novo quadro. Não por acaso, o secretário-geral da ONU, no seu discurso, no seu doutoramento honorário em Lisboa, teve a ocasião de assinalar que acha que se houver uma próxima guerra mundial, longe vá ao agoro, ela começará no ciberespaço. Eu julgo que a pergunta que importa não é se a TV está a perder relevância, é junto de quem é que a TV antiga, isto é, a TV de broadcasting, free-to-air, está a perder relevância. No caso português, por exemplo, tem acesso à televisão TDT, uma plataforma que nunca foi boa e que é utilizada por um número reduzido de famílias, esse acesso é para a programação em relação à qual os cidadãos não têm absolutamente nenhum poder, têm uma recessão passiva e não a podem ter ativa. Mas há um número significativo de pessoas que acedem à televisão por cabo, que acedem à televisão via internet, e que já não têm, algumas delas, não têm sequer aparelhos de televisão. Têm ecrãs, e esses ecrãs, até porque os planos de plenamento o permitem, são utilizados na rua para ver um jogo de futebol, que tem grande popularidade, ou num café, ou num sítio qualquer, e também em casa, residualmente. Portanto, é preciso segmentar as camadas de espectadores para ver que elas se classificam em várias categorias. Há os passivos, totalmente passivos, os muito idosos, por exemplo, há as pessoas de regiões do interior que têm acesso em má qualidade à televisão TDT, e depois há os super privilegiados que podem usar plataformas como a dos principais fornecedores, e o Netflix, por exemplo, para terem uma televisão à medida, à la carte, portanto, escolhida por um menu, segundo os conselhos de quem eles acham que devem ser conselheiros recomendáveis. Essa segmentação coloca problemas diabólicos aos operadores de televisão, tanto de broadcasting como de televisão por cabo. A parte que me deixa menos infeliz é que este cenário é mil vezes percebível àquilo que tínhamos nos tempos em que o país parava para ver a Gabriela e em que não havia liberdade de escolha, e, portanto, a multiplicidade de canais, a multiplicidade de formas de ver, a possibilidade de ir à memória da box preta para ver um programa que escapou em determinado momento ou que não quisemos ver em tempo real, ou para passar em revista muito rapidamente as banalidades dos telejornais todos iguais das televisões portuguesas que temos, esse cenário é um cenário N vezes mais favorável. A questão da relação dos jovens com a política é bem mais complexa do que a questão da crise da televisão de broadcasting ou até da televisão por cabo no seu contato com os jovens. Há muitos outros fatores, porventura até mais importantes, o primeiro dos quais é, julgo eu, o facto das instituições da democracia representativa tardarem em criar mecanismos de aproximação e terem uma linguagem de comunicação que é no máximo do século XX e cuja capacidade de penetração junto de camadas sociais diversas, em especial junto dos jovens, é muito problemática. o desprestígio de alguns dos protagonistas gera um efeito de repulsa e a ideia de que só se interessa pela vida política quem é tolo e não tem notas bastantes para entrar em medicina, isto é para ter um bom curso superior, é uma ideia que se expande com relativa facilidade, embora seja, objetivamente, uma realidade ou uma ideia injusta, mas ela é pouco combatida por um sistema educativo que tem uma má educação para a cidadania, que tem uma má educação para a literacia mediática tradicional, é má para a literacia digital e como o quarto poder, isto é, os órgãos de comunicação social, teve dificuldades em fazer a sua própria autorreforma, a comunicação através desses meios é preterida em benefício da comunicação tweetada. Ora, o tweeting como forma de comunicação política pode ser cheio de sabedoria quando diz coisas que são precedidas de uma fundamentação extensa, rigorosa, para a qual se remete, ou ser um conjunto de vacuidades que podem ser aliás incendiárias, mas não são densas nem são particularmente impressionantes, pelo contrário, podem ser repugnantes. Isso coloca os jovens no vagão dos enojados, onde vão encontrar-se com as pessoas da terceira idade que praticam a mesma disciplina de distanciamento em relação às instituições, de desespero em relação a qualquer melhoria da sua própria situação, de desconforto em relação a quem os tratou mal, e de medo em relação ao futuro. Medo, revolta, indignação, falta de expressa, são o caldo de cultura para o populismo e para... Não julgo que as razões para vermos o futuro digital como um pesadelo cibernético. Há fatores positivos, há fatores negativos. Teremos coisas absolutamente deslumbrantes. Temos hoje uma possibilidade de acesso à informação, ao conhecimento, sem paralelo na história da humanidade. E isso aplica-se tanto em relação à quantidade como à qualidade e em relação à massa de humanos que podem ter com um clique acesso a essa informação. Temos batalhas a travar, obviamente, para que mais gente possa ultrapassar barreiras, barreiras de caráter cultural, barreiras de literacia, barreiras económicas. Por isso é que projetos como, por exemplo, o Campos Virtual, lançado nos tempos do ministro José Mariano de Gago e do Diogo Vasconcelos, são projetos históricos, porque eles marcaram um momento em que os estudantes universitários portugueses passaram a poder bater à porta de bibliotecas inteiras, digitais, de livros, artigos de revista, etc, assumindo o Estado, os encargos do pagamento. Hoje em dia, o desafio é ainda superior, é desenvolver a Open Science, por exemplo, para garantir que os tesouros de informação da investigação científica sejam partilhados entre cientistas e entre cientistas e cidadãos e haja mais cultura científica nos vários graus e por isso é que programas como Ciência Viva, por exemplo, que é um programa modelar português, mas que tem homólogos noutros países, têm um papel essencial a desempenhar. E de aspas no plano cultural, no plano da cultura empresarial, no plano do desenvolvimento das startups e da cultura de empreendedorismo que pressupõe o seu, ou que é essencial para o seu sucesso. E, portanto, há batalhas a travar a esse nível, a batalha contra a desigualdade, a batalha também contra as tentativas de desnaturar a web e a internet, de garantir que ela não seja governada de forma totalitária, autoritária, preservar a liberdade dos cidadãos, combater a patologia digital sem matar a liberdade digital. Nesses desafios, o equilíbrio entre bem e mal, o equilíbrio entre o permitir e proibir, tem que ser ajustado em concreto, mas temos ferramentas para o fazer, temos meios para fazer, temos que nos organizar para o fazer e nas agendas, por exemplo, da União Europeia, tal como nas agendas dos Estados Nacionais, hoje em dia, as questões digitais são um ponto importante, não era assim em 1995?